Entre os presos está este homem de 74 anos que aparentemente dormiu na viatura e depois desceu com dificuldade. Marcos Ronaldo Guimarães foi detido no apartamento dele no setor aeroporto e até os vizinhos se prontificaram a depor contra ele, segundo a polícia. A pedofilia estaria sendo praticada há décadas. Foi encontrado um grande número, grande conteúdo de pornografia infantil, tanto em fotografias impressas, que a gente vê que tem imagens que são datadas desde meados dos anos 90. Então ele pratica esse tipo de ação e ele não só compartilha e tem na sua posse imagem pornográfica infantil, como ele produz. Ele participa, tem imagens dele com crianças e adolescentes em situação de pornografia. Foi encontrado, inclusive, e apreendido, grande número de bichinhos, ursinhos de pelúcia, que certamente eram utilizados para atrair crianças e adolescentes para essa situação. Além do idoso, outros dois jovens também foram apresentados na delegacia de crimes cibernéticos. Na hora de cumprir os mandados de busca e apreensão, eles foram pegos em flagrante com material de pedofilia. Magno Cavalcante Canedo, de 32 anos, e Otávio Augusto dos Santos, de 21. Foram expedidos 22 mandados de busca e apreensão para todo o estado. Só pela manhã, dez flagrantes já estavam em andamento. Desses, pelo menos quatro prisões foram em Goiânia. Dezenas de computadores, HDs, pendrives e fotos com material pornográfico de menores foram trazidos para a delegacia. Todo material apreendido vai ser periciado e logo depois disso, mais pessoas podem ser presas ou indiciadas. Para esse tipo de crime, só cabe fiança quando as imagens apreendidas com o suspeito não são compartilhadas. Se ele estiver na posse, numa pasta que a gente chama de pasta compartilhada, onde no momento que se liga o computador, todas aquelas pessoas que dividem, vamos colocar dessa forma simples, que são pares e compartilham imagens com ele por rede peer-to-peer, que são programas em que se compartilham imagens e vídeos, ele responde pelo 241A, porque ele deixa à disposição de qualquer pessoa que queira acessar ter acesso a esse conteúdo. É a segunda vez que a operação chamada Luz na Infância acontece em todo o país. A primeira foi deflagrada em outubro do ano passado e naquele momento foram expedidos 152 mandados de busca e foram lavrados 109 prisões em flagrante. Hoje nós sabemos que já passamos dos 360 prisões em flagrante no Brasil todo e se trata, se não da maior, com certeza uma das maiores operações de combate à pedofilia do mundo e foi deflagrada aqui no Brasil.